Sabe por que Lula é considerado o maior presidente da história? Porque ele tem compromisso com o povo. Lula conhece nossos problemas porque viveu o mesmo. Ele liderou o país no momento de maior prosperidade da história e saiu com aprovação recorde de 87%. Já foi homem do ano, capa de revista. Ele é o cara, respeitado no mundo inteiro. É, o cara tá voltando pra melhorar a vida do povo. Lula presidente. O Brasil da esperança. O Brasil da esperança.